Plantão! Deixa eu ver o vídeo também. Resolvi depois do major de 2021 retornar para uma equipe brasileira. O calor brasileiro, o afeto existente em todas as relações do dia a dia com os companheiros de equipe, o companheirismo, o desafio em enfrentar as diversidades juntos em busca de um mesmo objetivo, estar sempre alegre por jogar mais uma partida são as coisas mais importantes para mim. Nunca foi jogar só para mim mesmo, nunca foi jogar pelo dinheiro, jogar pela fama, nunca foi jogar onde é mais fácil, nunca foi aprender para saber sozinho. Sempre foi sobre jogar por algo que eu acredito, inspirar as pessoas a serem melhores no jogo e na vida, transformar a nossa comunidade positivamente. Quando eu olho para trás nos últimos 18 anos de carreira, o que me fez chegar até aqui foram as pessoas que eu encontrei no caminho. Eu encontrei fãs que me apoiaram, fizeram acreditar que impossível era possível, que inclusive nos financiaram para correr atrás do sonho de ser campeão pelo Brasil. Dinheiro do próprio bolso, dado, sem garantias de triunfo, mas com a certeza de que é representado de coração, por amor e sonho compartilhado. Aos fãs que por mim acolheram um time estrangeiro como se fosse o Brasil, a Liquid foi o Brasil. Encontrei companheiros de equipe que foram fundamentais para a minha vida, como jogador e pessoa. Companheiros de equipe que me ensinaram demais. Com cada um deles aprendi alguma coisa. Quando eu olho para trás, o que cravou na minha alma foram as tentativas e derrotas que nos fizeram crescer. As vitórias que transformaram nossas vidas. O olhar para o lado e saber que a derrota estava ali para que tirássemos algo de lição e fôssemos mais fortes no dia de amanhã. E realmente sentir isso de verdade. Para terminar com chave de ouro essa história de vida que venho formando com incontáveis horas de dedicação, longe da minha família, jogando pela passagem de ônibus para voltar para casa, ou pelo dinheiro que pode mudar vidas, eu quero sentir um pouquinho mais desse sentimento que me trouxe até aqui. E pela primeira vez em minha carreira, por possivelmente também ser a última, quero estar do lado de pessoas colhendo a dedo, que tem no fundo da alma muitos valores em comum comigo. Que possuem tudo isso que eu falei, essa essência. Que são grandes jogadores e vão lutar comigo para que essa última jornada seja inesquecível. Estou saindo da maior estabilidade que encontrei em minha carreira e não se deixe enganar. Também tenho incertezas, medos, inseguranças e sei que tem muitos riscos envolvidos com essa decisão. Sou um ser humano, mas esteja certo de que mergulho de coração, acreditando que vou viver e sentir verdadeiramente cada conquista dessa nova jornada, que nós vamos escrever juntos. E se eu souber que vocês estão comigo, já terá valido a pena. E aí, quem vem comigo com o Leste Dance? Tá aí, né? E aí depois, Queiroz candidato 2022 ali. É o próximo vídeo. Eu, né? Eu, 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 eu vou, eu vou. Cara, é, pô, tá, ele é o último time do Fallen, pelo que ele falou aí, é a última, se der errado, ele não vai ter, pô, é duro, cara. Mas ele tá falando, mesmo se der errado, se não der, ele tá tentando de coração e ir fazendo o que o coração, fazer pelo Brasil. O Fallen tá fazendo isso pelo Brasil. Vocês viram o que ele falou? Ele tá saindo de um rolê, que é a maior estabilidade da carreira, que seria ficar na Liquid ganhando em DOL, pra ir pelo Brasil tentar o Leste Dance. Tá vendo? Olha o que o Fallen está fazendo. E aí, vai perder o primeiro pra um time meme tier 2, você vai ficar ainda pesando, né? Olha o que o Fallen tá fazendo, pô. Não é? E você que tá falando que é burro, por isso que você não é o Fallen, porque você acha que o que o Fallen faz é burrice. Você, né? A gente, eu acho também o Fallen burro, por isso que eu nunca vou ser ele, por isso que eu tô muito longe de ser. Salve. Não é, porcão? O quê? Tem gente falando, ah, o Fallen é burro, saiu da maior estabilidade pra ir pelo Brasil, por isso que a gente não é o Fallen, né? É. Não é? Ah, o Fallen é burro de sair do Brasil e tentar. Falaram que ele era burro quando ele foi tentar ganhar o Major de CSGO, não é? Sempre é, sempre assim.